Yeah DJ Russo, com saudade da quebrada Vou ficar aqui por um tempo indeterminado Tô aqui faz uns anos e ainda eu nem fui julgado Sentenciada vivendo um verdadeiro inferno Enquanto nós joga um foot lá no pátio interno Quem rouba esse Brasilzão é o Gigravasitano Quem rouba esse Brasilzão é o Gigravasitano Já faz um dia que eu tô atrás das grades E essas horas era pra mim tá na comunidade Dia de baile acelerando o foguete Colgado na garupa machabó isso é Gabacete Já faz um dia que eu tô atrás das grades E essas horas era pra mim tá na comunidade Dia de baile acelerando o foguete Colgado na garupa machabó isso é Gabacete Já faz um dia que eu tô atrás das grades E essas horas era pra me dar na comunidade Ia de baile acelerando o foguete Jogando na garupa, uma chave sem capacete Uma chave sem capacete E é DJ Russo, invade nas comunidades O proibidão voltou à tona Vou ficar aqui por um tempo indeterminado Tô aqui faz uns anos e ainda eu levo julgado Sentenciado a viver um verdadeiro inferno Enquanto nós joga um foot lá no pátio interno Quem rouba esse Brasilzão é o Gigravasitano Quem rouba esse Brasilzão é o Gigravasitano Já faz um dia que eu tô atrás das grades E essas horas era pra me dar na comunidade Ia de baile acelerando o foguete Jogando na garupa, uma chave sem capacete Já faz um dia que eu tô atrás das grades Ia de baile acelerando o foguete Ia de baile acelerando o foguete Jogando na garupa, uma chave sem capacete Já faz um dia que eu tô atrás das grades E essas horas era pra me dar na comunidade Ia de baile acelerando o foguete Jogando na garupa, uma chave sem capacete Uma chave sem capacete Jogando na garupa, uma chave sem capacete Jogando na garupa, uma chave sem capacete A lição Zéó, uma espica do Youtube Jogando na garupa, uma chave sem capacete Jogando na garupa, uma chave sem capacete Jogando na garupa, uma chave sem capacete